É a pessoa entender que vendas é meio, não fim, é meio. E o fim é o teu objetivo final, o teu propósito, a tua liberdade. Então, vendas é o melhor instrumento pra liberdade. Eu sou muito mais filosófico, entendeu? Eu sou muito mais filosófico do que técnico. A técnica é muito legal, mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, sem a filosofia, ela fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar pra área do esporte, você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o movimento perfeito, mas ele não tem alma no esporte? Muitos. E isso faz a diferença daqueles, sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? E o cara é mais um porque ele não tem a alma. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana maior. E aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no esporte? Eu diria pra você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego, que é cheio de Deus, a palavra entusiasmo. Ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não? A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e, geralmente, as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer exercício ali, de braço, de peito, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que, além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica consumindo conteúdo tóxico, fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp, fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Aí é o contrário, não é que não só ele não tem hipertrofia dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado, você entendeu? Então, você tem que eliminar o lixo tóxico da sua mente, zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir um ambiente propício e produtivo na sua mente, para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso aqui é prática, prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que nada a 50 metros, a 50 metros é um milésimo de segundo, você não pode errar. A tua mente tem que estar ok, tu alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença. Na sua performance? Sim. Então, a pessoa preocupada com os detalhes e na vida, para você performar, é assim também. Então, é no detalhe, é no centésimo, é no piscar de olhos, é uma coisa... E quando você está na internet, o que te chama a atenção nas pessoas? Eu consumo pouco conteúdo na internet, para ser bem franco. Sim. O que acontece, como eu trabalho bastante, ou seja, eu tenho uma rotina de reuniões, eu não sou uma pessoa que mostra o meu dia a dia na internet. Não faz parte da minha proposta no Geração de Valor mostrar meu dia, como é. Mas não é porque eu estou escondendo, não, é porque eu não tenho tempo. Eu dirijo uma empresa que tem milhares de funcionários, tem uma série de atribuições, um monte de reunião. Então, eu não sou um cara que mostra o meu dia a dia, não é a minha proposta. Muita gente até pede, mas não tem como, não tem um tempo para fazer isso. Então, eu procuro doar, dar ali, entre uma reunião e outra, quando eu acordo, antes de dormir. Enfim, eu sempre procuro estar fazendo... Sou eu mesmo que atualizo, não tenho ninguém que mexe no meu perfil. Sim. Não tenho, assim, alguém que posta. Não, eu faço ali toda a postagem. Eu respondo aí umas, sei lá, 30 perguntas por dia, pelo menos. Ali nas caixinhas, essa é a minha proposta. Então, eu acabo usando o tempo que eu tenho disponível, que não é muito, para produzir conteúdo, para dar. Então, eu consumo pouco conteúdo na internet. Então, eu procuro estar com os amigos, pessoas que eu gosto, pessoas que eu estou observando, que eu acho que são pessoas interessantes, que estão crescendo. Gosto, de alguma maneira, ajudar, colaborar com essas pessoas. Então, realmente não são muitas pessoas, não porque eu não gostaria, mas é porque acaba o tempo sendo escasso e eu uso esse tempo mais para produzir o conteúdo. Mas eu estou ali muito mais para dar do que para consumir. Mas você tem faro para a gente talentosa, certo? É, a gente acaba acostumando, vendo na internet quem tem pega, quem tem liga. Porque tem gente que fala e não pega, não cola. O cara até é bom, tem um histórico bom. Às vezes é um bom empresário, mas o cara fala, não tem. Às vezes o cara, às vezes, está fazendo aquilo por técnica, está fazendo para ganhar seguidor, está fazendo para ganhar relevância. Cara, e a audiência sabe. A audiência sabe. Se você está ali e tem realmente ali um chamado e gosta de entregar, a audiência percebe. Então, a gente percebe quem tem liga, quem não tem liga e eu gosto de acompanhar. E você também não... Acompanho menos do que gostaria, mas gosto. E eu sempre falo, quando eu estava dentro de um ônibus lotado, também já era o cara. E tem muita gente hoje que está numa situação em baixa, que até está nos ouvindo aqui, que é o cara. A cara e o cara. Sim. É legal assim, gente que acredita em você quando você está aí, na posição que você está. E o que, por exemplo, te chama atenção em alguém? É criatividade. O que me chama mais atenção nas pessoas, Joel, é a lealdade, cara. É o que me chama mais atenção nas pessoas. Eu ver alguém... Eu não me aproximo de pessoas que eu acho que são desleais. Pessoa desleal é uma pessoa com agenda dupla, pessoa que tem segundas intenções. Não. Eu gosto... Sinto verdade, sinto transparência. Eu gosto. Não é? Então... E pessoas que trabalham comigo, a característica que eu mais admiro é a lealdade. Lealdade não é o cara que trabalha na minha empresa e vai ficar trabalhando na minha empresa o resto da vida e não pode arrumar um emprego melhor. Não é disso que estou falando, não. Lealdade na verdade. Lealdade no compromisso. Porque a gente pode... Tem compromisso, tem que ser leal com os compromissos, tem que cumprir os compromissos. Não tem... Na frente de um jeito e por trás de outro. Pessoas duas caras. Pessoas que não... Ser duas caras é ser desleal. Lealdade, para mim, é a característica de alguém que eu mais admiro. E te digo mais, você que hoje está aí crescendo... Também não esperava por essa. Tua equipe está crescendo, tua equipe está avançando. Eu prefiro o leal menos talentoso do que o desleal hipertalentoso. Leal, cara. Cara para estar do teu lado é gente leal, gente honesta, gente que fala a verdade, gente que não tem duas caras. Esse é o cara para estar do seu lado. Esse é o cara. E aí, o talento vai desenvolvendo. Óbvio que tem áreas que, por exemplo, o cara é designer. Talento conta bastante. A área artística, o talento. Aí você vai ter que buscar o cara talentoso e leal. Entendeu? Mas em primeiro lugar, leal. Cara, leal em primeiro lugar. Eu quero ter gente leal do meu lado. Agora, você quer gente leal, você tem que ser leal também. Show. Você não pode ter agenda dupla, você não pode... Tem que ser leal. O que você chama de agenda dupla? Agenda dupla é mais ou menos o seguinte, tá? Vamos imaginar. Eu casei contigo. Casei contigo. Somos um casal. Casei com você. E eu já estou aqui pensando. Tem um plano B. Você entendeu? Já tem um esquema aqui pensando. Você entendeu? Agenda dupla é isso. Eu já maquino o negócio. Eu já faço uma coisa aqui com uma intenção diferente daquela que eu digo para você. Isso é agenda dupla. É o cara que trabalha na sua empresa e está falando com o teu cliente e na cabeça dele está assim, cara, dá meu telefone para ele para fazer um frila. Entendi. Isso é uma agenda dupla. Entendi. Ele não está alinhado com você, não está leal com o seu interesse. Isso é uma agenda dupla. Tem problema alguém trabalhar com você e sair e trabalhar contra... Nenhum. Zero. Aliás, eu estive... Cara, todo mundo que saiu, trabalhou comigo, saiu, sai abençoado. Entendeu? Mas o cara, enquanto está com você, tem que ser leal. Tem que lutar a tua luta. Tem que estar com a agenda alinhada com a sua agenda. Esse é o tipo de gente que eu quero ter do meu lado. Em qualquer área.